Música 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 Vocês tirarem foto sou eu quando a gente vem aqui. Juntos com Maria se Maria deixar. Claro. É uma obra de arte. É uma obra de arte. Isso não porque nós não botamos nada na boca. E duas bocas rodando. Olha, quando vocês estiverem em Cabral, não deixem de ver a sua bandeira, em Toronto e no restaurante da Vila. E assim, os presidentes nossos lá, no ponto em Miki. Miki, né? Miki, né? Miki, né? Miki, né? Miki, né? E, olha, minha última temporada que eu fiz, se trancou, foi em 2018. É o mesmo? Foi, sim. É uma hora de voltar. Só se pintar uma residência pra eu cozinhar lá. Maria Nilza tem que ver hoje. Nossa, sério? É, mas ela abriu um ponto menor, não abriu? É, ela abriu da casa dela, aqui. É, mas não. É, mas não. E os autores também, eu uso ásia dentro de um prato português. Réa? Então, esse também vem de fora da Inglaterra também. E ele tem que fazer. Não é forte. Eu sei Deus. É. 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 Uma obra de arte, arte. É. Aí tem um belo知識 de chorizo. E qual é o segredo desse vento de sorriso? 99% é amor